Oi! 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 Oi asa de cristal 2 que hoje vai sair bem tarde que domingo sabe como é que é complicado ok vamos aqui o que temos aqui pra upar ó temos algumas pedrinhas aqui que acho que pegamos de ontem temos algumas pérolas mágicas que vão começar a usar as pérolas mágicas primeiro a gente tem uma vibe que mais ou menos do que fazer aqui o padre de repente pegar um levelzinho mas acho que não vai dar nada tá dando menos de um por cento e eu não fiz nada no charro nada 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 simplesmente foi eu desliguei o pc e assim ficou então agora de noite que eu completar as missões algum inscrito foi no discórdia perguntar se tem vídeo hoje eu falei que não saberia então o calor da porra vou ligar lá e eu fiz também que acabei fazendo o cripto agora de noite vai pegar um xp acabei pegar umas pedras de honra também eu vou estar usando com vocês enquanto isso a gente vai o pano aqui com as você espera de xp ok beleza beleza mas eu tenho que falar aqui eu acho que não tem muita coisa para falar nada eu não sei um bom personagem mesmo tá então pretensões de começar a gravar mais vídeos por dia entendeu vamos ver também vamos depender também de como vai ficar o evento da semana que vem vindo um evento maneiro aí entendeu que deu pra gravar cada evento de repente até roda entendeu mas vamos lá né vamos ver como é que fica acho que a gente vai conseguir pela pela pegar pelo menos os 53 tô querendo pegar o level 60 vai voltar a upar asa minha asa tá nessa aqui vocês podem ver que eu perdi um pouco de ataque que eu tava mais 15 né eu upei para perfeita 2 e acabou perdendo e aqui os ataque perde para caramba sacou a diferença é absurda ó pegar um 53 tá asa de fogo absoluta 7 e eu tô botando todos os pontos em força para upar mais rápido aí quando chegar no level máximo o máximo eu reserva e boto uma fragilidade mas por enquanto é isso agora a gente vai de chover aqui o tênis temos aqui 50 pedrinha vamos mudar pra cá os usar que tudo pronto agora vamos aplicando aqui espera pelo menos nas duas bolinhas a duas bolinhas tá bom pra caramba olha como ele já tá 2% de dano político rapaz vai pensando ela vai matar os outros de susto agora a gente vai tá upando aqui a honra um pouco com as frutas de honra que nós temos aqui vamos usar aqui a primeira lembrando que a gente tem como meta 63 mil pra gente pegar granduk e granduk é muito bom que a gente vai poder usar um set impuro que a gente ainda não tem mas se quiser usar e vai poder essa gol vamos aqui usar o restante aqui chum mudar de lugar aqui para poder usar o teclado vamos lá não sei se vai chegar muito perto mas lá né foco quem sabe eu acho que não vai dar para pegar não lembrando que quando você faz 20 diárias cada diária tem uma chance de você pegar de 5 a 25 de honra em cada uma então não é tão não é tão ruim entendeu porque é baseado em estrela você tem chance de pegar uma missão completar a missão 5 estrela ou completar a missão uma estrela entendeu 5 estrela vai dar 25 de honra e uma estrela vai dar 5 de honra então você fazendo isso por dia você acaba ganhando um pouquinho mais também de honra entendeu não é tão ruim vamos lá eu acho que também que o evento que o gm que naquele dia foi muito bom muito bom mesmo então é isso que eu faço você quiser voltar a jogar asa de cristal 2 eu super aconselho você vim para servidores menores do que servidores maiores não só porque o gm aparece mais para fazer evento eu também não tem como saber disso mas por conta de de ter mais item para vender e tal com ele chegamos aqui a 62.500 e 8 está mostrando aqui aqui na atualizou ainda atualizar a conta um pouco um pouco menos de um card de de honra a gente já consegue pegar grande o que aqui e amanhã a gente consegue já pegar isso é uma coisa coletar o salário aqui são três cupões não é lá grandes coisas mas já alguma coisa bom agora a gente vai para o eu acabei tendo um problema eu fui fazer vou botar o pavão para crescer esqueci do pavão o pavão sumiu então a gente não vem hoje não tem caixinha da sorte caixinha surpresa no caso né mas hoje ainda vendeu muitas é só pegou quatro pacotes do caçador quatro pacotes do caçador é muito pouquinho muito pouquinho então a gente vai lá tentar pegar alguém vai pegar o primeiro veio olha mais sabedoria o meu segundo mas sabedoria vão ver o terceiro pegamos energia e o último não menos importante a mulher que um pelo menos um pacotão da sorte e agora a gente vai que a gente comecei como meta pegar as mil lásticas de alma que pra gente é um pelo menos pra mim eu acho muito melhor mas teve um inscrito falou cara você tem que pegar as 250 asas divinas que você vai fazer muito dinheiro mas não dá pra comprar lasca de alma com dinheiro sacou e o cash aqui nego vende por um preço abusivo tá vendo ontem o cara tá querendo vender um card cash por 20 d então porra sei lá sacou é meio bizarro vamos lá clicar vai ver que vai vim e ver o chave secreta cruzão e veio aprimorador de rugidos é muito triste já aproveitar que a gente veio veio senão isso aqui eu vou deixar já pra gente chupar amanhã vou estar dando só um up aqui no presente não sei se a gente vai conseguir muita coisa a nossa meta de 800 deixa eu ver se vai chegar olha acho que vai em um olha vai ter gapa e para pegar um aqui ó bonitão estava com 16 mil agora está com 17 mil top da raláxia é eu tô querendo pegar 155 que aí eu boto 17 do levo 55 nele e assim tem um outro que sempre reclama ele fala que dá agonia viu o chá sem 17 e tal então a gente vai estar com certeza aí fazendo botando um setzinho um pouquinho melhor a gente pegou aqui uma chave secreta e a gente vai ter um sorteio aqui a seria excelente se viesse um pacote milenar que porra ajudar demais ser louco pacote milenar é é um sonho sacou mas quem sabe né vamos clicar aqui e torcem por mim para vir pacote milenar que todo o resto aqui veio fragmento de fusão milenar não é lá essas coisas mas é o que temos para hoje ok então gente muito obrigado por assistir até aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo esqueça de se inscrever no canal e se dá um like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu foi